Fala galera do Porteiro Aberto, hoje vai estar na missão diferente A gente vai fazer uma despesca dessa represinha aqui E tem bastante coisa aí, hein? Como falou pra nós, tem muita tilápia Tem traíra Falou que tinha lambari? Tem também Isso tem também, né? Mas tem, né? Não pessoal, hoje vai ser um vídeo diferenciado aí O tempo tá meio pra chuva hoje Vamos ver o Rogério entrando nessa água gelada aí Hoje o negócio tá feio Então o que ele tá fazendo aqui? Vai fazer um acesso lateral aqui pra nós esvaziar Olha aí pessoal, vamos passando o passo a passo aí pra vocês A medida que o Rogério vai abrindo aqui Tem coisa grande aí, viu? Tem coisa grande aí pessoal, o vídeo hoje tá diferenciado Tenho certeza que vocês vão gostar aí Pra quem gosta da vida da roça Gosta de peixe Eu sei que a galera aí também curte Eu também curto bastante peixe O Rogério tá fazendo um acesso lateral Baixar um pouco o nível Os peixes não saem não, Rogério? Se deixar assim Sai um pouquinho só Mas pega ele no caminho Passar uma rede Entra lá, Davi Entra Esse é o sítio do amigo nosso Ele pediu pra gente fazer Ele vai reformar a represa Ele vai aumentar ela, ele tava falando, né Rogério? Vai aumentar Vou dizer que tem bastante Bastante peixe aqui Isso tem bastante pessoal A gente tá aqui gravando pra passar pra vocês aqui Em primeira mão A peixaria que tem aqui Eu tô ansioso pra ver também Mas tá numa equipe boa aqui hoje Só o Rogério que tá trabalhando Rogério, olha o que eu trouxe pra você Essa cor aqui não dá não Tá um batedor de lagoa Pra combinar com a sua camiseta, pai Que tá quase rosa Depois a gente vai ter que fazer outro vídeo Desatolando vaca Olha aí que vacaria Vacaria bonita Que ele tem aqui E dá ali a água Isso aí pessoal A gente vai Vou mostrando pra vocês Eu vou cortar um pouco o vídeo aqui Vou mostrando pra vocês A hora de começar a aparecer peixe aqui, galera Tá baixando, galera Tá baixando Daqui a pouco vai começar a vir Os garotão aí Vamos fazer em primeira mão aí Ver os bichos que tem aí Junto com vocês Ansioso aqui pra ver também Ou parece que passou Passou não Aqui nasce o garotão do Zóia Azul Tá se amostando Aê bichão bonito É o charme Aquele dia ele deu uma nadada aí na represa Hoje ele não quis saber de nadar aí não Ah, mas tá frio hein Que hora que você vai pular aí dentro Pra que você se pular depois Pra que você se pular Vai pular primeiro Depois você pula É, vai Vamos lá, vamos lá Eu vou te ajudar Vamos, vamos esperar baixar Começou a aparecer? Começou a aparecer? Vamos ver o que vai dar na primeira passada aí Passa aí garotão Passa aí garotão Vai o pé da frente Começou alguma coisa aí Vamos ver o que vai sair na primeira mandada Abaixa a pegada Barro, filho Barro? Vai ver o que que tem Parela é facinha Legal Abaixa, abaixa Deixa de cima Deixa de cima Eu vi o peixe Opa Lampinha Já não ficou Vai pôr um pouco de água no tambor também Tem um bag aqui Morenita, rapaz Já põe água Patinado 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 Está bem barrigo Tem um buracão aqui Tem um buracão aqui Vai cair tudo pro projeto Vai tudo pro buraco Vai salvar esses bichinhos aqui também Olha o lambarezinho Salvar esses bichinhos aqui também Olha o lambarezinho Salvar esses bichinhos pequenininhos Aqui elas se esconderam Vamos voltar, Rogério? Vai, vamos Pega esse buraco aí também Vamos ver aqui pra ver onde não tem buraco Vem passar Vem passar Puxa lá dentro Puxa lá dentro Puxa lá dentro Puxa lá dentro O meio lá tá fundo, galera Olha aí, Rogério É o grande Puxa lá dentro Não passa lá dentro Não passa lá no barro, deixa na água Já passa na água pra sair em cima da... Eita burracha Eita burracha Eita burracha Eita burracha Eita burracha Eita burracha Olha, saiu os... Saiu os grandão aí Você é louco, Tinha Põe na... Põe na... Passe na água ali Passe na água Passe Pegou muito barro Você é louco Olha aí Eita coisa bonita Menina do céu Vamos pôr na grama Senão vai embarrar aqui de novo Você é uma traíra? Traíra Cuidado os dentes, Rogério Olha, tamo aqui com traíra linda, rapaz Olha Erguei, Rogério Erguei aqui Eita bichinho, ó Pega o pacu, Rogério Pega o pacu Olha só Achei a bitela mesmo, hein Tem pra na água aqui Vamos lá de repreza Surque Cadê? Peraí Peraí Olha Olha o pacu Assim, Rogério Põe ele no colo assim, ó É doido, menino Que coisa linda Rapaz, bichinho Bitela, hein Olha, ó Cadê as capas? Tem capas Vamos ver se tem não Tão de tilapia aí E é pescador Ah, garoto Vamos deixar os fiotinhos Tacar os fiotinhos lá pra dentro de novo Rapaz, não é acreditado Rapaz, não é acreditado O peixe Deixa eu ver se é Ele te fura É É, pega ele, não moi o pé não Rapaz Pode, filho Não mata ele não Que bichão bonito, hein Olha Ah, bichão Bitela demais, moço Olha Coisa linda Eita, bichão bonita A tilapinha Pessoal vai precisar de Olha Bonita demais também Vai precisar de Aumentar a represa aqui Mudar ela de lugar Alguns vai pra consumo E outros vai pra Ai Deixa eu sair daqui Pra ver se eu pego aquela passada deles lá Cadê o bebê? Cadê o bebê? Esquece assim Esquece assim Ai É mais uma remessa de tilapia Ai Ai É mais uma remessa de tilapia Ai 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 Que coisa linda Que coisa linda Bastante filhotinho também né Tirar esses filhotinho Pra mandar pra outra É Outra represinha lá Vai Vai Praia Olha lá Onde roscou lá a criançada tá Tá Vai pegar ele Pega a flor com essa mão Vai rapazinho Boa Ele tem um furo Boa Isso ai Pega aí Pega ele Pega ele agora Tem que pegar ele no meio Tá Pegar na escama Fura Pega assim aqui no meio Ó Pega aqui assim ó Ó Pega 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 Oi Ota Ai Bichona gruta também Bonito Tá ai não Falta aqui da bicha Vamos ver Pera aí Oi Que bitela A outra tá lá Mostra as duas Pra galera ver que É duas bitela Oi Eita Bichona monstra Tem mais água aqui? Com a água hein Verdade Calma Um pouco de água Tem cano que vem aqui certo? Ó Ó Tem uma lida aí Não deu bom era pegar daqui mesmo né Da própria Conseguiu pegar? Pegou o peixe? Não Um monte de bebê cai Ah Eu vou pegar não Ele não morde não Não morde não Vou pegar ele senão ele vai morrer Fica longe da água Ó Pega Quer pegar? Pega no meio assim ó Aqui Aqui espinha ó Pega ele no meio Hehehe Não 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 quero pegar não Pode pegar Não vai machucar né Não 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 tenho ele Então vamos guardar ele lá Não Vamos colocar essa garota lá junto cara E aí galera Despeço tá Tá dando bom aqui hoje hein Ai Vamos ver que vai sair na terceira Nele Bastante ela também Não Ó M Risores Nossa Que interessante Linho Não Olha a latinha Essence Não Bia Sabia Não Um Certo Muito Bом unity Lá vai virar o almoço do negão, do polaco. Tem água ali? Põe dessa aí, de cima. Pai, que tamanho de traíra, hein? Beleza, pessoal? Vamos correr com esse pra soltar a outra repesa, vai? Vamos pegar os filhotinhos aí, um pouco vai pra abate, um pouco vai pra outra repesa. Mas se faltar um oxigênio, eles morrem. É. Vamos correr. Vamos levar eles daqui pra lá. Deixa eu desligar aqui, preciso dar uma mão pra eles aqui, galera. E depois a gente mostra pra vocês aí a limpeza dos que vai pra abate. A soltaça. Vou soltar aqui que vai levar pra repesa mais tarde. Olha o tamanho da bitela, pessoal, aí. Oi, senhor. Eita, bichão, mano. Vai soltar o pacuco também? Eita, bichão bruto, hein? Não é dessa vez que ele vai pra panela. Não foi, vai crescer a mão golinha ainda. A gente tá com a lela, ela não fez nem gosto, hein? Fica aí, bitela. Eita, bichão, é dessa vez que ele vai dar uma mão golinha ainda. Eita, bichão, é dessa vez que ele vai dar uma mão golinha ainda. Eita, bichão, é dessa vez que ele vai dar uma mão golinha ainda. Eita, bichão, é dessa vez que ele vai dar uma mão golinha ainda. Eita, bichão, é dessa vez que ele vai dar uma mão golinha ainda. Eita, bichão, é dessa vez que ele vai dar uma mão golinha ainda. Eita, bichão, é dessa vez que ele vai dar uma mão golinha ainda. Eita, bichão, é dessa vez que ele vai dar uma mão golinha ainda.